Música A gente chegou agora aqui em Madrid Que lindo! A gente vai pegar um voo pra Tenoz agora São 8h50 o horário aqui de Madrid Em Portugal acho que são 7h50 Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês A gente vai procurar o portão agora que a gente tem que embarcar Esse aeroporto aqui que é enorme De certeza a gente vai ficar corredidos Estamos com muito sono Muito sono, virados Estamos aqui esperando o voo Para Atenas, venzinho já Com o McDonald's, se garantindo E eu aqui acabava Ficou muito sono e muita estrada Mas tá bom, eu já estou feliz Música 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 É o templo de Deus aqui, não é, Bem? Nossa, surreal. Uma coisa diferente de tudo que eu já vi na vida. É como se fosse um parque arqueológico, tem outras escavações aqui. E aqui o templo de Zeus. Acho que quanto mais o tempo vai passando, mais vai deteriorando, não tem jeito, né? Então é um privilégio a gente ainda conseguir ter acesso a isso tudo. E a acrópole lá no fundo. Muito legal, muito legal. Nós entramos aqui em acrópole agora, pra visitar. E tem aqui umas estátuas. Olha, que bonito. Um chãozinho agora, tá lá em cima. Tá lá, ó. Se você vier pra Atenas, venha preparado. Viu? Tenizinho e roupa fresca, bem fresca. Porque é muito quente. Gente, entrou ali. E vamos subir até lá. Ai, que bem como era. Era assim. E aí, a gente foi uma cidade assim. E aí, a gente foi uma cidade aí. A vista aqui de Acrópole é incrível, olha isso, dá pra ver a cidade inteira, acho que dá pra ver além de Atenas, não sei o tamanho de Atenas, olha isso, é bonito, mas me incomodou um pouco, não tem muita vegetação, não sei, parece meio deserto assim, não tem, quase vegetação, e aqui é a Acrópole, nós estamos em Acrópole. Um vídeo aqui só pra vocês verem, olha o tanto de gente, muito cheio. Atenas, olha o tanto de gente, muito cheio. Atenas, olha o tanto de gente, muito cheio.